Oi pessoal, tudo bem de novo? Rogério Oliveira, terapeuta ocupacional. Eu vim aqui para tirar algumas dúvidas que o pessoal tem enviado tanto no meu site quanto também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. E as perguntas frequentemente são sobre os exercícios para a mão nas doenças neuromusculares e em específico para a esclerose lateral miotrófica. Então só lembrando do padrão de mão que a gente fica na esclerose lateral miotrófica que é um padrão aqui, que a gente chama de padrão simiesco, tá? Então o que acontece com esse padrão aqui? Eu fico com uma fraqueza da musculatura interna da mão e vou perdendo os arcos da mão, que é aquela famosa conchinha que eu tenho aqui que torna a mão funcional, ok? Então o que a gente tem que ficar atento aqui na mão? Primeiro essa região aqui do polegar, que a gente chama de região tenar onde tem a musculatura de dentro da mão, que a gente chama de musculatura intrínseca que é a que faz a movimentação aqui e deixa a movimentação do polegar suave, tá? Para ele conseguir fazer os movimentos de pinça. Outra coisa que tem que prestar bastante atenção nesse miolo aqui, tá? Esse espaço aqui eu tenho o primeiro interócio, esse músculo aqui que dá essa carninha aqui que o pessoal fala bastante, tá faltando carninha aqui. O que que esse músculo faz? A função dele principal aqui é fazer o movimento do indicador aqui do segundo dedo, mas também ele dá sustentação para o polegar. Então quando ele começa a ficar aqui murchinho, que vocês veem ele bastante atrofiado, eu começo a perder sustentação do polegar e começo a ficar com o polegar caído aqui para o lado. Então eu tenho que prestar atenção nisso e fazer o que? A gente vai fazer exercício para a mão para manter. Não esqueçam o seguinte, regras para exercício em doenças neuromusculares. A primeira regra é eu não posso fadigar. Fadigar é o que? Eu não posso cansar. Então sempre sequências de exercício curtinhas. De quatro a seis repetições, descansa ali uns 10, 15 segundos e depois faz mais duas vezes. Então quatro a seis repetições está ok, tá? Primeiro o que a gente vai fazer, vamos só lembrar a musculatura da mão para a gente trabalhar essa parte interna dela. Então eu já falei da musculatura daqui, então a gente tem flexor curto, abdutor curto e oponente do polegar. São três músculos pequenininhos que estão aqui que posicionam o polegar aqui para eu conseguir usar, fazendo esse movimento, tá? E primeiro interócio para dar sustentação para o polegar. Então como que a gente trabalha eles? Primeiro eu tenho que segurar o polegar aqui em posição funcional. E aí quando vocês forem fazer exercício, se precisar de ajuda, alguém segurar a mão de vocês aqui. Pode ver que eu venho com o meu polegar aqui e seguro. E aí eu aperto bem suavemente a bolinha, ok? Bem suavemente. Evitando o que aqui nesse exercício? Dobrar a ponta do dedo. Porque quando eu dobro a ponta do polegar, quem dobra a ponta é o flexor longo, ele está aqui fora. Então nesse exercício eu vou segurar, vou manter o dedo reto e vou apertar a bolinha para baixo. Quatro, seis, descansa, depois repete mais uma vez, descansa, repete mais uma vez. Tudo bem? Então essa é a dica um. Outro jeito de fazer ele, se eu não quero errar, com a órtese funcional. Se você já tiver essa órtese aqui, pode usar ela no exercício. Posiciona ela na mão. Ok? Lembra só que essa órtese não foi feita na minha mão, então ela está até um pouco pequena, tá? O que ela faz aqui? Ela posiciona o meu polegar e já deixa ele na posição certinha. E eu vou trabalhar essa musculatura. Seguro a bolinha. Novamente. E se vocês olharem aqui, dá para ver o meu músculo trabalhando. Repetições curtas. A órtese facilitou porque ela já deixa na posição correta, eu não preciso ficar buscando a posição certinha. Ok? Então esse é do polegar. Lembra que eu falei desse músculo aqui? Não faz movimento do indicador? Então como que a gente exercita? Mão sobre a mesa, tá? Vocês vão ficar com a mão sobre a mesa. E aí aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui. Ele que está fazendo. O que tem que evitar? Na hora que eu estou apoiado fazendo, eu não posso desgrudar. Eu não posso deslocar os dedos da mesa. Então eu tenho que fazer arrastando na mesa aqui. Por que isso é importante? Porque uma vez que eu subo aqui, é que eu estou usando musculatura de fora do braço, os extensores, para ajudar no movimento. Eu não quero trabalhar aqui fora. Eu quero trabalhar só de dentro. Então deixa a mão arrastando na mesa, tá? Não deixa de nenhuma forma esse músculo, ok? Não deixa de nenhuma forma o dedo pendurado. Aqui. Sempre arrastando na mesa. Tudo bem até agora? Vamos para o próximo exercício. Fiz para o primeiro interócio, agora a gente vai fazer... Tem outros músculos aqui atrás, são os interócios dorsais, tá? Que faz parte também, o primeiro interócio está aqui. Os interócios dorsais e os interócios ventrais. Interócios dorsais abrem os dedos. Interócios ventrais fecham os dedos. Então repete comigo. Interócios dorsais abrem os dedos. Interócios ventrais fecham os dedos. A gente chama de abdução e adução de dedos. Esse é o nome técnico. Como que eu trabalho esse? De novo, novamente, sobre a mesa, sem deslocar, sem levantar os dedos. Fecho e abro. Então para ficar mais claro aqui, sobre a mesa aqui. Abro e fecho. Abro e fecho. Apoiado sobre uma superfície. Apoiado sobre a mesa. Então aqui, abro e fecho. E não posso fazer o que aqui? Levantar os dedos para abrir e fechar. Porque quando eu levanto, estou usando a musculatura de fora. Então abro e fecho encostado na mesa. Posso colocar um elástico amarrado aqui também para fazer um pouco de força? Pode. Lembra que o segredo é que eu não posso cansar. Não posso fadigar. Então sempre repetições curtinhas. Ok? Tá? Então, último exercício para a mão agora. Não menos importante. É o seguinte. Por último, a gente tem os lumbricais aqui. Os lumbricais saem do meio da mão. Eles saem daqui do meio e inserem aqui nos extensores de dedos aqui. Por que ele faz isso? Porque na hora que eu puxo os lumbricais aqui, ele dobra essa articulação, que a gente chama de metacarpo falangiana. E estica meus dedos para cima. Qual a principal importância dele, além de fazer esse movimento aqui? Ele é um dos principais mantenedores do arco da mão. Então ele ajuda bastante a manter os arcos da mão aqui. Deixa a mão em posição de concha. É muito comum na ela a gente perder eles e ficar aqui. Sem lumbricais. Aí eu faço extensão aqui para conseguir usar os dedos aqui. Mas se eu venho e forço o arco, já ajuda os lumbricais. Como que eu trabalho os lumbricais? O movimento que ele faz é isso aqui. Ele dobra a articulação. Então ele faz flexão de metacarpo falangianas. E estende as interfalangianas aqui. Então ele estica os dedos e dobra aqui no meio. Então se eu pegar aqui e fizer esse movimento, e aí presta bastante atenção nisso. A ponta dos meus dedos na hora que eu aperto, ela sobe para trás. Sobe para trás. Ela não pode em nenhuma hipótese fazer isso. Porque quando ela dobra, quem está fazendo força, são os flexores que estão fora da mão de novo. Então ela sempre para cima, a pontinha do dedo. No fim do movimento, os dedos sobem. E aí, dá até uma cancerinha gostosa no meio da mão aqui. Fica atento nessa canseira. Não posso exagerar. Quatro repetições. Descanso um pouquinho, faz mais quatro. Descanso um pouquinho, faz mais quatro. Então praticamente vocês pegaram toda a musculatura da mão nesse exercício. Então boa sorte, bons exercícios. E a gente vai se vendo nos próximos.